Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon. Galera, esse jogo aqui que eu quis trazer para vocês é o Twister Metal. É um jogo muito da hora, meu irmão. Pelo amor de Deus. Esse jogo aqui eu joguei muito no Playstation 1. Joguei muito mesmo. Eu joguei a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, a quarta versão. No PS2 eu joguei duas versões que eu não lembro agora de cabeça. E essa aqui é a versão do PS3. Mas esse jogo aqui é insano, velho. É insano mesmo. Eu já tive até pesadelo com esse palhaço aí. Isso é brincadeira nenhuma. A risada dele é muito sombria. Aqui temos a opção de jogo One Player, para um jogador, lógico, está na cara. Kick Online Action, que significa jogada rápida online, ação, jogada rápida. Mas modo Multiplay, que para mim é o essencial. Se eu não tivesse Multiplay, esse jogo aqui para mim não existiria. O bacana é quebrar o primo, quebrar o irmão, o amigo, o vizinho, entendeu? Na bala. Esse jogo aqui é muito da hora, galera. Vou jogar o modo Offline mesmo. Modo Story, Challenge, Training. Não, vou jogar o modo Story mesmo. Pode ver que está bem no início, galera. Eu comecei a jogar agora. Não vou fazer detonado a princípio. Primeiro eu vou jogar um pouco. Eu vou pular as cutscenes para tornar o vídeo mais dinâmico. Galera, eu vou pedir para vocês, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aí. Compartilhe com os amigos para ajudar o canal a pão decolar, entendeu? Largo o like e deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos, né? Classic Delt Match, ou clássico... A clássica partida de morte... Eu vou... É, eu vou isso aqui mesmo. Beleza, vamos que vamos. Então, nada mais é que vocês vão escolher um personagem, entendeu? Eu vou escolher um carro aqui da hora. Carro do palhaço. Esse carro já me fez ter pesadelo quando eu era menor, mano. Não sei se brincadeira nenhuma. Só que eu vou escolher um carrinho. Nossa, o da polícia. Caraca. Não, se vocês prestarem atenção nos detalhes, os carros são todos blindados justamente para quê? Para ter guerra, né, galera? Se não tiver guerra, não tem graça, né? Olha esse e-mail de japonês aí, né? Sol Nascente, Terra do Sol Nascente, Kamikaze, Axel. Esse aí é muito da hora. Olha só, que maneiro. Deixa eu ver. Eu tenho dúvida em usar, mas eu vou escolher. Deixa eu ver. Acho que eu vou escolher. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, eu vou escolher esse aqui mesmo. Então, galera. Eu vou batalhar contra... Esse babaca aí. Vambora. Então, galera. Esse jogo seguinte, galera. É um jogo de tiro, só que usando veículos, né? Você tem que sobreviver às arenas. Cara, esse jogo... Eu joguei muito esse jogo no PlayStation 1, né? Caraca, eu passava horas jogando. Hora, hora, hora. Juntava eu e meus primos. Pô, os vizinhos. Colocávamos assim a televisãozinha. Ficava disputando isso aí o dia todo, mano. E é disputa feroz mesmo, mano. Entendeu? E essa versão do PS3 é um jogo que não é muito conhecido aqui. Devido a problemas de importação, entendeu? Vamos lá. Eu vou pular logo a introdução pra deixar o jogo... Ó, já começou, já, ó. Aqui nós temos a mira. Calma, galera. Nossa. Opa. Calma, fi. Nossa, mano. Toma, toma. Sai, pô. O cara tá me detonando. Vai, merda. Os caras tão me detonando. Ó, o cara... Parece que o carro dá uma ficção... Nossa, me destruíram. Calma aí, calma aí, galera. Calma aí. Pô, o carro... Tava num ponto morto. Nossa, o cara tá atirando em mim, mano. Agora eu vou... Vou revidar. Nossa. Vou revidar agora. Eu dei mole ali, ó. Nossa, tem que trocar de arma. Toma, segura. Quebrar primeiro aquele otário. Nossa, todo de misto que tão largando ele. Toma, seu otário. Toma, larga. Larga o aço. Esse jogo aqui é muito louco, mano. Só que essa versão do playstate tem muito mais... Muito mais funciona. E o controle é bem complexo também. Tem muita combinação de botar o sangue. Eu preciso pegar aquele sangue ali que eu perdi muito sangue. Sai da frente, maluco. Carro do sangue. O cara me atrapalhou. Carro do sangue. Carro do sangue. O cara pegou nitro, mané. Que cachorro. Tem que pegar mais equipamento. Ah, toma. Toma, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Toma, tiro, ó. Esse aqui é o tiro manual, tá vendo? Manual e o eletrônico, ó. O automático. Ó, eu preciso pegar especial. Nossa, passou um míssil perto de mim. Agora especial, ó. Agora eu não posso errar. Pegar logo esses itens aqui agora. Esse jogo aqui é muito lunático, velho. Olha lá, vou pegar de... Quem vai bater de frente, ó. Vindo de frentezinha, ó. Nossa, o cara me travou no chão. Filha da mãe. Ah, seu cachorro. Toma. Eu tô pulando pra poder evitar os tiros, entendeu? Vocês pulam no L1. Nossa, mané. Droga, mané. Vai, 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 vai. Nitro. Tá mirando em mim? Vou quebrar, vou quebrar. Ah lá, vou destruir, vou destruir. Vou destruir. Opa. Vai cair, vai cair. Com certeza. Nossa, alguém me acertou, mané. Que isso, na hora. Lá, o cara fugiu. O cara vai recuperar o sangue, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Foge. Foge, meu coelho. Vou quebrar. Merda, cara. Volta. Filha da mãe. O cara saiu. Não, quase que eu encostei na mina. Nossa, mané. O cara tá tentando se recuperar. Vou lá pegar ele lá, ó. Nossa, o caminhãozão. Agora quem precisa se recuperar um pouco sou eu, mané. Nossa, os caras tão largando o Missy Min, mané. Que eu tô largando o Missy Min, mané. Sai. Filha da mãe, mané. Tá lá, tá na alma, tá na alma. Tá na alma, vai cair. Tá na alma, filho. Pô, essa ambulância tá cheia de... Vou cair, vai cair. Vou derrubar essa ambulância logo. Vai. Não, filha da mãe. Especial. Nossa, arrancou um dano danado. Vai, 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 vai. Sai saindo. Sai saindo. Tem que pegar a ambulância ali, mané. Nossa, o cara tá dando muito dano em mim. Olha lá. Boa, mané. Fala sério. Vai, 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 vai. Vai, mané. Nossa, me pegou de novo esse cara, mané. Sai. Agora tem que dar uma escapada agora, senão eu vou... Não vai dar ruim. Não vai dar ruim agora. Nossa, de novo? Esse cara é muito chato, mané. Toma de 12, então, seu otário. Nossa, o cara tá me chamando no especial ali, mané. Vou dar uma afastada dele agora. Tentar achar aqui um especial, ó. Usei uma proteção agora. Preciso de sangue, mané. Cadê aquele caminhãozinho? Turbo? Turbo? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou dar uma afastada agora. Nossa, eu tô muito danificado, cara. Aí, os pessoalzinhos agora é legal. Aqui, 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 aqui. O cara tá chegando. Vem cá, vem cá. Eles vêm atrás, mané. Não adianta nem querer escapar, que eles vêm atrás. Ó, os caras tão aqui ó, vem cá, vem na minha frente aqui ó, ele chegando ó, toma seu otário, ai bateu no ônibus mano, é muito cagão, toma, ah seu otário, ai bateu de frente, bateu de frente, toma, bucha. Foge não, foge não. Escapei dele viu, nossa sai sai sai, sai sai, 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 merda, nossa eu tô na alma mané, eu tenho que sair, tenho que arrumar um sangue aí mané, cadê eu tô na alma, nossa eu tô na alma véi, acho que eu tô me perseguindo ali mané, se eu ficar de bobeira ali, pô cadê o caminhãozinho de sangue mané, ali o outro cara na frente ó, Rápido, sei que era ele Toma-se Nossa, mano, eu tô muito na merda, cara Muito na merda mesmo Cadê o caminhãozinho de sangue, velho? Calma Ah, lá, 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 achei o caminhãozinho de sangue Vou lá recuperar meu boneco Rápido, rápido, não, poxa O caminhão de sangue tava ali, mano Cara, esse jogo aqui é insano, mano Vou de novo, vambora, maneiro pra caraca Ah, esse jogo aqui é muito da hora Fala sério, capaz de jogar em multiplayer Então, muito bom Recomendo demais esse jogo aqui, galera Se vocês acharem esse jogo aqui É um jogo pra vocês disputarem em casa Ou online também, se vocês forem bom Pronto, agora eu vou tomar blindão já Só dar esses pulinhos aqui, ó Aí já Nossa, o míssil Viu os míssil vindo pra cima de mim? Primeiro eu vou arrumar uns Bomba Nossa, atacaram fogo Sai Toma Toma Vai Nem mexe com quem tá quieto Cadê, cadê Alguém de novo, mano Quem tá vindo aqui, tá vindo aqui Tem alguém vindo aqui De frente, ó Batei de frente, ó Ó Ó De frente comigo Explosão galáctica Nossa, o cara transformou no androide Sai, o cara transformou no androide Pô, o cara tá dando especial em mim, mano Sai daí, bucha Bucha que eu tô falando sou eu mesmo Demola ali, fiquei parado ali E o cara transformou no androide na minha frente Nossa, os caras tão largando o aço em mim, mano Rápido, 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 rápido Vem de frente, vem Vem de frente, lixo Vem Eu tô pulando justamente pra evitar os tiros do cara, entendeu Nossa, os caras tão muito violentos, mano Olha lá, olha lá O cara transformou no androide Filha da mãe Vai, tem que descer Tem que descer Não vai ficar aí pra sempre Ah, filha Ah, filha Sai Merda Precisa Achei um controle de carrinho e controle remoto Precisa arrumar um pouco mais de bomba, mano Vai, tô na metradora Modo escudo, modo escudo Pronto, regenerou um pouco sangue Nossa, tem Segura, segura, segura Vai, 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 vai Vou cair Nossa, quase que eu derrumei o cara Pô, esse cara é muito chato Sai disso Sai, filha da mãe Sai Pô, o cara tá danificado Cadê ele? Cadê ele tá danificado? Aquele aqui Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Vai cair Vai cair, vai cair Vai cair Um, o outro vai cair Rap, rap Bomba, bomba, bomba Peguei Peguei, peguei Peguei Tô de frente aqui Ah, filha da mãe Olha aí lá Vai, vai, vai O cara grudou uma bomba em mim Relógio, filha da mãe, mano Vou pegar esse cara aqui Vou pegar esse cara aqui Que ele tá quase morrendo Quase morrendo Vou pegar ele Quase morrendo Foge não Ué O cara tá quase morrendo Eu que matei Eu que matei Pô Sou sinistro, mano Seus otários Agora preciso me recuperar, né, mano Nossa, o cara tá largando a aça em mim, mano Sai Tô me recuperando, mano Tô me... Sai Sai, lixo daí Sai, noob Aí, agora sim, mano Cadê, 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 cadê Pegar mais bomba aqui Que eu vou ter que bater de frente com aquele cara lá, mano Eu tenho que tomar essa sessão aqui agora Pô, meu carro já tá chorando já Tenho que recuperar ele Ah, o cara tá tudo ruim na minha frente, ó Ó Vou matar, vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Vou matar Não atrapalha, não Não atrapalha, não Alá, mané Mais um que eu mandei pro saco, maluco É isso aí, maluco É isso aí, mais um Só que eu preciso me recuperar Que tá... Tá difícil pra mim também Sai, 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 sai Droga, mané Nossa, o cara tá atacando um teco em mim, mano Rápido Sai pra lá, mané Pô Para de atirar em mim Nossa, o cara tá barrajando, mano Nossa, esse carro é muito chato Vai, 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 vai Vai embora Esse cara é muito... Achei, tá lá, tá lá o sangue Droga, mané O sangue tá ali, mané Cadê o sangue? Cadê o sangue? Cadê o sangue, merda? Cadê o cara do... Cadê o caminhão do sangue, mané Tá rindo, palhaço Ele tá rindo, ó Cadê, 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 cadê Droga, sumiu, mané Os caras tão atrás de mim, mané Merda, cara Sai atrás de mim Tá mole aqui não, mané Cadê Ali, ali, o caminhão Toma Tá por aqui, tá por aqui O sangue... Ah, lá, lá O cara tá tentando pegar o caminhão do sangue, mané Filha da mãe Só rajando Só rajadão Só rajadão Ah, caraca, mané Pô, mané Quase que eu peguei o sangue Ele tava tentando recuperar o sangue Como é que faz pra recuperar? Entra no carro ali, entendeu? Só que os caras tavam cercando ele Galera, o vídeo vai ficando por aqui Pra não ficar um vídeo muito longo Muito obrigado aí Deixa nos comentários Se acharam do vídeo Esse jogo aqui é o Twister Metal A versão do PS3 Um jogo muito divertido, cara Por sinal Então valeu Tamo junto e misturado Fica com Deus Na boa Tchau Sweet tooth My name is Calypso Welcome to my contest Welcome to Twisted Metal Tchau